A Morena e a Lourinha Vamos pra balada ti A Morena e a Lourinha Vem pra cá dançar assim Se convido vem comigo Vamos pra balada ti Aumenta o som DJ Todo mundo vai dançar Balada ti É a melhor Em Porta Grossa Paraná Tô na pista, tô dançando Tô curtindo, tô legal O paredão é do Ariel Só iluso original Ninguém vai ficar parado Todo mundo vai dançar Balada ti É o agito no estado do Paraná Vai descendo, vai subindo, rebolando gostosinho Só da mulher bonita Quando tem balada ti Juliana tá presente A Aline tá também A Natália tá chegando A Vivi disse que vem Seu cantinho pra mulherada É pra mim Pra tu também Ariel Aumenta o som Apaga a luz Eu vou falar A mulher que tá solteira Se prepara Eu vou beijar A mulher que tá solteira A mulher que tá solteira Se prepara Eu vou beijar A mulher que tá solteira Balada ti Balada ti Balada ti Balada ti A morena e a lourinha Vem pra cá dançar assim Te convido Vem comigo Vamos pra balada ti Aumenta o som DJ Todo mundo vai dançar Balada ti É a melhor Vem puta grossa Paraná Tô na pista Tô dançando Tô curtindo Tô legal O paredão É variel Só iluso Original Ninguém vai ficar parado Todo mundo vai dançar Balada ti É o agito No estado do Paraná Vai descendo Vai descendo Vai subindo Repolando Dois A Juliana tá presente A Juliana tá presente A Aline tá também A Natália tá chegando A Vivi disse que vem Besta ti pra mulherada É pra mim Pra tu também Ariel Aumenta o som Apaga a luz Eu vou falar A mulher que tá solteira Se prepara Eu vou beijar A mulher que tá solteira Se prepara Eu vou beijar A mulher que tá solteira Se prepara Eu vou beijar A mulher que tá solteira Se prepara Eu vou beijar Música Música